Oi amiguinhos! Tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer um pão de queijo bem massa! Você vai fazer um pão de queijo para nós hoje, Felipe? Sim! Ele é bem fresco para tomar! Ah, fresco para tomar, né? Conta para os amiguinhos então, eles estão no canal de quem? A menina e você estão no canal do Felipe Tanofi! Então escreve no canal e bora fazer esse pão de queijo bem! Para nós fazer o pão de queijo, qual é a receita, Felipe? A menina e você precisa de... Quantos ovos, Felipe? Um! Um! Dois! Dois! Três! Três ovos! Mais o que? Uma colher de sal! Que mais? Três colheres de sopa de queijo ralado! Para o recheio vai precisar de queijo picado com... De queijo picado com mortadela! Com mortadela! E isso? Esse é o? Leite! Leite! Óleo! 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 E? E? Polvilho! Polvilho! Nós misturamos polvilho doce com polvilho azedo! Agora vamos misturar todos os... Dediente! Felipe! Ensina os amiguinhos como que quebram o ovinho, Felipe! Tomar com dez! Toma! E agora? Deba! Quebra! Hum! Eu vou misturar todos os amiguinhos! Mais um ovo que precisamos, né? Eu vou pôr o sal! Felipe vai colocar o óleo no líquor! Qual o próximo? O leite! O leite! Um copo de leite! Esse aqui! Isso, Felipe! Coloca o queijo todo ali no meio! Agora eu vou pôr um pouco aqui no polvilho! Então essa eu vou ligar! Eu põe a metade do polvilho e agora eu vou bater! Pode ligar, Felipe! Eu vou pôr um pouco aqui no polvilho! A metade do polvilho! Ele põe em todo o polvilho! E aí, o que aconteceu com o nosso pão de queijo? Agora eu vou pôr nas pequenas forminhas, isso, vamos pôr nas forminhas agora, agora eu vou pôr toda essa forma grande, tá bom pessoal, está experimentando a massa Felipe, e como que ela está? Bem boa, agora eu vou pôr na verde, isso, vai colocar um pouquinho da massa na verde, tá bom? Felipe, você come tudo que você faz, você come? Tudo, tudo, né? E é gostoso? É gostoso, vamos soltar recheios? Recheio do que que é, filho? De pizza, nós vamos fazer o nosso pão de queijo de pizza, amiguinhos, o Felipe vai colocar o recheio agora no nosso pão de queijo O que que é isso? É uma escavadeira Ah, uma escavadeira? E o que que a escavadeira você está fazendo? Cavando Agora o que que nós vamos fazer com os pães de queijo, Felipe? Estou lá no forno, eu vou pedir, mamãe, você põe no forno? A mamãe põe no forno, tem que ser a mamãe, porque é muito quente Você tem que ir no forno, não pode ser, tem, mas eu estou filmando da Nela Ó, o Felipe está filmando, amiguinhos, nós colocamos dentro do forno Dentro do forno, daí vamos assar E o que você está fazendo? Limpei Ficou tudo limpinho, Felipe? Tudo, tudo limpinho Ah! O que aconteceu? O pão não está saindo abaixo O pão quase caiu lá embaixo Uhul, limpinho Caiu Tudo ok, Felipe deixou tudo limpo Tudo Olha, amiguinhos, os pão de queijo do Felipe Ficaram prontos, a gente tirou no forno, né Felipe? Sim, a bala está no tombe Você vai tirar das forminhas? Vou Olha que bonitinho, mostra pra nós que bonitinho que eles ficam sem as forminhas Olha, amiguinhos, que delícia Felipe, você vai comer todos esses pães de queijo? Vou Vai, eles estão muito bons Olha que bonito que ficaram os pães de queijo, amiguinhos Ficaram muito grandes O Felipe continua provando, continua comendo Felipe, se os amiguinhos gostaram da receita do teu pão de queijo O que eles têm que fazer? Em casa Eles têm que fazer em casa Se vocês gostam de fazer na sua casa, dá um like, inscreva-se no canal e tchau 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 Tchau